Little Owl Português Ui! Insetos são tão nojentos! Eca! Oh! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Xô! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É feio! Tenebroso! Xô! Eca! Sai daqui com isso! Ah! Nada disso! Insetos são demais! Borboletas! São lindas e brilhantes! E os gris amiguinhos saltitantes! As joaninhas têm várias pintinhas! Insetos são impressionantes! O que é isso? Não me morde! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Xô! Eca! Não gosto de inseto! Que medo! Que nojo! É rei! E o tenebroso! Xô! Eca! Sai daqui, bicho! Ai, é só uma centopeia! Tem tantas pernas! A dona centopeia! E a mão é rápida! Parece o Flash! Escala e sobe! Não é páreo pra ninguém! Insetos são uma viagem! Insetos são uma viagem! Oh! O que será isso, Joãozinho? O que é isso, Joãozinho? O que é isso, Joãozinho? O que é isso, Joãozinho? O ouro... Assim o dia inteiro! Amigas também são insetos! Oi! Quem quer participar do show das abelhas? Xô, eca, sai daqui bicho Xô, eca, não gosto de inferno Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Xô, eca, sai daqui com isso Olha só filha, as abelhas trabalhando Zum, 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 as abelhas fazem mel Pousam nas flores e voam pelo céu Doce, doce, o mel que elas fazem É melhor que algodão doce Joãozinho, o barulho tá vindo daqui, ó Xô, eca, sai daqui bicho Xô, eca, não gosto de inferno Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Xô, eca, sai daqui com isso Para com isso, os caracóis são legais Caracóis, andam devagar São tão bonitinhos, super lentos São assim, lentos, mas comem de montão Olha que linda aranha Xô, eca, sai daqui bicho Xô, eca, não gosto de inferno Que medo, que nojo, é feio, tenebroso Xô, eca, sai daqui com isso Ah, vamos ajudar a aranha Insetos, amamos vocês Insetos, amamos vocês Pequenos, fofinhos e coloridinhos Insetos, nós amamos vocês Muito bom, criança Que corajosos Viu? Não precisa ter medo de insetos Oh, vou surpresa O que é que tem dentro? Vamos fazer lixinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar, vamos misturar Cauda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer lixinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeças, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Cabeça de coelho e pescoço de galinha Vamos inventar, vamos misturar Com corpo de ovelha e a ciscar Ciscar, vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer bichinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar, vamos misturar Corpo de gorila, cabeça de papagaio Vamos inventar, vamos misturar Garra de siri, perna de polvo Vamos inventar, vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos e misturamos Uns bichinhos para brincar Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam Muito alto Macacos pulam Alto assim Macacos pulam Muito alto Macacos pulam Eu também vou Se balançar Se balançar é demais Oba Olha lá Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos escalam U-A-A-A-Muito alto U-A-A-Eles sobem U-A-A-A-Alto assim Macacos escalam U-A-A-Muito alto U-A-A-Sim escalam U-A-A-Eles sobem Eu também vou Vamos, vamos, vamos! Opa! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos, u, a, a, pendurados U, a, a, de cabeça U, a, a, para baixo Macaquinhos, u, a, a, se penduram U, a, a, por aí U, a, a, eu também vou Que legal! Tá tudo de boa na cabeça! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macaquinhos, u-a-a, comem banana, u-a-a Eles comem u-a-a, frutinha sim Macaquinhos, u-a-a, comem banana, u-a-a Eles comem u-a-a, eu também vou Brincar de macaquinho é muito legal! É, é mesmo! Vamos de novo! Crianças, eu tenho uma surpresa pra vocês! Olá, crianças! Eu tenho um amiguinho verde aqui comigo! Gostariam de conhecê-lo? Sim! É Léo e o Lagarto, com seu rabão Podem tocar, não tem problema não Ele é meio áspero, mas tudo bem Ele é mansinho e só faz o bem E agora, quem mais quer tentar? Eu, eu, eu! Podem passar a mão nele! Eu, eu, eu! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo tem a pele bem colorida! Querem conhecer ele também? Sim! É Caminho, camaleão Ele é pura diversão Está verdinho, mas espere aí A cor dele muda, olha isso aqui! Viram só como ele muda de cor? Sim, sim, sim! Não é muito legal? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Meu próximo amigo, na verdade é um anfíbio Querem conhecer? Querem conhecer? É o Fred! Meu sapinho amigo Ele parece um pouco esquisito Ele faz um barulho engraçado Ele faz um barulho engraçado Gosta de nadar e saltar bem alto Viram ele saltar? Sim, sim, sim! Não é divertido? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho Tá bom, agora tem um réptil incrível Pra mostrar pra vocês Estão prontos? Sim! É Tatá, a tartaruga Que come bastante Ela come folhas a todo instante Na terra ela anda bem devagar Mas rapidinho ela sabe nadar Viram ela nadando? Sim, sim, sim! É muito rápido, não é? Sim, sim, sim! Répteis são mesmo geniais Tartarugas, cobras e jacarés Répteis grandes e pequenininhos Vamos cuidar deles com muito carinho É hora do bolo! Êêêê! Um crocodilo! Oi, você quer ver meu pet? Quero! É! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é mágico e se esconde assim E depois aparece pra mim Ele muda de cor Pra se esconder Pode ser verde, azul ou vermelho E lá vai Fique de olho Onde ele foi? O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele rasteja e é coloridão É o camaleão Hum, ah, já sei Quero um biscoitinho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão É diferente, guluzão É o camaleão Quando tá com fome Ele come insetos Até os gosmentos Esse é o camaleão Não, não Quer biscoito, não Meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele come frutinhas Também não sobra pra ninguém Vamos brincar de bolinha Pega! Ele gosta de escalar Olha lá! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele escala, ele se esconde É o camaleão Ele escala, se escorregar Sobe bem alto sem se soltar Esse é o camaleão O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é ágil e bonitão É o camaleão Ele tá com choninho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Gosta de dormir ali Preguiçoso sim Ele vê Quando ele Está com sono Ele vai pro seu Cantinho É o meu camaleãozinho Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho Ache as compridas E eu acho as curtas Foguete curto Um foguete bem curto Vamos entrar pra voar Temos um longo caminho pelo espaço Então vamos lá Comprido ou curto? Que legal! Vamos procurar um pouco mais Curto Cumprido Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho Ache as compridas E eu acho as curtas Trajes espaciais Compridos e curtos Qual que vai caber? Portas, curtas e compridas Agora vamos ver Comprido, curto Que legal! Vamos procurar um pouco mais Comprido Comprido Curto Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho Ache as compridas E eu acho as curtas Tem uma janela Muito curta Dá pra ver estrelas Tem essa outra Bem comprida Dá pra ver o mundo Comprido, curto Que legal! Vamos procurar um pouco mais Vamos visitar uma estação espacial Brincar de astronauta Lá tem coisas de todo tamanho Ache as compridas E eu acho as curtas Estou com muita sede Uma água geladinha Por favor Tenho um papo Comprido E outro é curto Manda os dois pra cá! Agora já sabem Se é curto ou comprido Sabem tudo Esses astronautas Oi, crianças Vocês sabem de onde vem os ovos e o leite? Do supermercado? Vou mostrar pra vocês Animais, animais Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As galinhas, galinhas São nossas amiguinhas As galinhas, galinhas São tão bonitinhas As galinhas, galinhas O que é que elas fazem? As galinhas, galinhas Botam ovos assim Eba! Vocês têm um montão de ovos agora Sim! Obrigada, galinhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As vaquinhas, vaquinhas São nossas amiguinhas As vaquinhas, vaquinhas São tão bonitinhas As vaquinhas, vaquinhas O que é que elas fazem? As vaquinhas, vaquinhas Tão leite, sim Hum, que delícia! Agora já sabem de onde o leite vem Sim, das vaquinhas Ai, abelhas Abelhas são nossas amigas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você Abelhinhas, abelhinhas Abelhinhas São nossas amiguinhas Abelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas São tão bonitinhas Abelhinhas, abelhinhas E o que é que elas fazem? Abelhinhas 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 Fazem mel Fazem sim Hum, que gostoso! Agora sabem que as abelhas Fazem o mel tão docinho Adoramos abelhas! Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Ovelhinhas, ovelhinhas São nossas amiguinhas Ovelhinhas, ovelhinhas São tão bonitinhas Ovelhinhas, ovelhinhas O que é que elas fazem? Ovelhinhas, ovelhinhas Elas dão assim Um presentinho da amiguinha ovelha pra vocês E agora a gente tá bem quentinho Eba! Hoje vamos aprender onde os animais vivem Onde será que o leão mora? Eu, eu! Moro num lugar muito quente Muito, muito quente Quente, cheio de arbustos Moro num lugar muito quente Muito, muito quente Onde será? Onde será? Lá na sabana Muito bem! Agora onde o pinguim mora? Eu! Moro num lugar muito frio Muito, muito frio Frio e cheio de neve Moro num lugar muito frio Muito, muito frio Onde será? Onde será? Lá na Antártida Parabéns! Onde mora o golfinho? Moro num lugar cheio de água Muita, muita água Cheio de água e bem grande Moro num lugar muito frio Moro num lugar cheio de água Muita, muita água Onde será? Onde será? Lá no oceano Isso! Agora vamos ver onde o macaco mora Moro num lugar muito verde Muito, muito verde Verde com árvores tão altas Moro num lugar muito verde Muito, muito verde Onde será? Onde será? Lá na floresta E vocês sabem onde vivem os cangurus? Moro num lugar muito seco Muito, muito, muito seco Seco e cheio de areia Moro num lugar muito seco Muito, muito, muito seco Onde será? Onde será? Lá no deserto Muito bem, turma Hoje vamos aprender onde os animais vivem Onde será que o leão mora? Eu, eu Moro num lugar muito quente Muito, muito quente Quente Quente, cheio de arbustos Moro num lugar muito quente Muito, muito quente Onde será? Onde será? Lá na sabana Lá na sabana Muito bem Agora onde o pinguim mora? Eu Moro num lugar muito frio Muito, muito frio 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 e cheio de neve Moro num lugar muito frio Muito, muito frio Onde será? Onde será? Lá na antártida Parabéns! Onde mora o golfinho? Moro num lugar cheio de água Muita, muita, muita água Cheio de água e bem grande Moro num lugar cheio de água Muita, muita água Onde será? Onde será? Lá no oceano Isso! Agora vamos ver onde o macaco mora Moro num lugar muito verde Muito, muito, muito verde Verde com árvores tão altas Moro num lugar muito verde Muito, muito, muito verde Onde será? Onde será? Lá na floresta E vocês sabem onde vivem os cangurus? Moro num lugar muito seco Muito, muito seco Seco e cheio de areia Moro num lugar muito seco Muito, muito seco Onde será? Onde será? Onde será? Onde será? Lá no deserto Muito bem, turma! Muito bem, turma! Uhul! 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 É o seu aniversário Que legal! Uhul! É um dia especial! Uhul! Uhul! Pode pintar o rosto Igual a de um bichinho Pode ser um leão Ou então um gatinho Quer pintar o seu agora? Nham! 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 Você prefere então brincar? Sim! 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 É o seu aniversário Um dia de festa Vai ser legal a festa Olha, Joãozinho É um pula-pula Pula, pula, pula! Hahaha! Tá bom! Diverta-se! É muito divertido Pular, pula, pula Gosta de pular Assim no pula-pula Consegue pular Assim bem alto Sim! 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 Pode alcançar o céu Sim! 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 É o seu aniversário Que legal! É um dia especial Joãozinho! Este é um jogo chamado Adivinha o que tem no balde Você quer jogar? Hum... Tá bom! Coloque a mãozinha Pra ver o que tem lá É esquisito É geladinho Puxe e mostre pra mim O que encontrou É uma aranha Mas é feita de borracha? Ha! 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 É o seu aniversário Um dia de festa Vai ser legal a beça Ah! Uau! Você pode criar coisas divertidas aqui! Você pode criar o que você quiser! Hehe! Legal! Eu fiz uma tiara E eu fiz uma máscara Eu fiz uma coroa Eu fiz um chapéu O que você quer fazer? Máscara de timo Pode ficar com a minha Uau! 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 É o seu aniversário Que legal! É um dia especial! Hahaha! Yeah! Uau! Quem quer quebrar a pinhata? Eu! 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 Todos vão tentar Bate, bate, bate Quem que vai quebrar? Bate, bate, bate Joãozinho quer tentar? Sim! 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 Bate então com força Bate, bate, bate Bom trabalho! Você conseguiu, Joãozinho! E tem bastante pra todo mundo! É o seu aniversário Um dia de festa Vai ser legal a beça Agora é hora do parabéns Opa! É o seu dia especial Oh! Epa! 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 Tire fundo pro fogo apagar Você consegue, Joãozinho! Achopra! 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 Você consegue, Joãozinho! Deixa comigo! Ah! Você apagou as duas velas Eu tenho dois aninhos É o seu aniversário Que legal! É um dia especial! Hahaha! Tá na hora de se mexer, pessoal! Primeiro sou eu! Eba! Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Não pare, não pare, não Mexendo, mexendo os pés É bom dançar assim Então mexe, mexe os pés Não pare, não pare, não Mexendo, mexendo os pés É bom dançar assim Então mexe, mexe, mexe os pés Uhul! Muito bom! Sua vez, filho Eu, eu, eu! Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, 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 mexendo o corpo Vamos dançar Iba! Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Não pare, não pare não Mexendo, mexendo as mãos é bom Dançar assim, então mexa, mexa as mãos Não pare, não pare não Mexendo, mexendo as mãos é bom Dançar assim, então mexa, mexa as mãos Isso, assim mesmo Agora é a minha vez Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Não pare, não pare não Dobrando, dobrando o joelho é bom Dançar assim, dobrando o joelho sim Não pare, não pare não Dobrando, dobrando o joelho é bom Dançar assim, dobrando o joelho sim Isso tá legal demais! Olha só pra mim Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar, vamos dançar Mexe, mexe, mexendo o corpo Vamos dançar Eba! Du, 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 cheguei, sou Otomologista, du, 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 vou te mostrar E vamos lá, então, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Du, 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 cheguei, sou Otomologista, du, 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 vou te mostrar E vamos lá, então, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Os olhos são sensacionais, ver o mundo é genial Já vai ver, bem aqui Um, dois, três Os olhos são sensacionais, ver o mundo é genial Cores e luzes, vermelho, azul e verde Ah, que legal! Ah, o que é isso? Me deixa ver Du, 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 cheguei, sou Otomologista, du, 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 vou te mostrar Vamos lá, então, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Du, 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 cheguei, sou Otomologista, du, 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 vou te mostrar Vamos lá, então, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Vamos tentar este? É hora de escolher pra poder ver bem Pronto pra começar e vamos ver bem É hora de escolher pra poder ver bem Pronto pra começar e vamos brincar Eu não tô vendo nada Então vamos tentar outro Du, 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 sou médica Du, 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 vou te mostrar Agora vamos lá Olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Du, 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 sou médica Du, 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 vou te mostrar Vamos lá então, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe, 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 olhe pra onde eu mandar Óculos são sensacionais, ver o mundo é genial É só então escolher qual que você quer Óculos são sensacionais, ver o mundo é genial De todos os jeitos, vermelho, azul e verde Du, 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 sim sou eu Oftalmologista du, 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 pra terminar Então vamos lá, olhe pra cá, olhe pra lá Olhe para todo lugar Oh que cheirinho, fedorentinho Cheiro de gambá não é bom Oh gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Oh esse cheiro bem pedido É o cheiro do gambá Tá na hora do lanche Eca, que cheiro é esse? É um gambá A gente corre, 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 corre A gente diz Tiz, 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 mamãe Bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, tiz, tiz, papai Bota ele pra correr Tem um gambá em casa Não tem nada Eca, fedorento É um gambá Oh que cheirinho, fedorentinho Cheiro de gambá não é bom Oh gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Oh, esse cheiro bem fedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Mãe, mamãe Criança, é só um minutinho E você também, bingo Ai, eca É um gambá Ai, eca Oh que cheirinho, fedorentinho Cheiro de gambá não é bom Oh gambazinho, fedorentinho Por favor, sai daqui Oh, esse cheiro bem fedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Aqui estou, estou, estou Tá tudo bem, bem, bem Deixa que eu vou resolver Oh, é um bingo Oh, tá tudo bingo Ah, eca É, alguém precisa de um banho Os animais fazem assim Vamos imitar os bichos Os animais fazem assim Imitando os bichos Olhe, olhe, olhe o que o macaco faz Eu sou um macaquinho Uh, 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 uh Sou um leãozinho feroz Rau, rau, rau Eu sou um leão Rau, 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 rau Os animais fazem assim Vamos imitar os bichos Os animais fazem assim Imitando os bichos Olhe, olhe o que a girafa faz Nham, nham, nham Sou uma girafinha bem alta Nham, nham, nham A girafa é tão alta Uau! Os animais fazem assim Vamos imitar os bichos Os animais fazem assim Imitando os bichos Olhem, olhem como eu ando Pulu, pulu, pulu Se é uma caelinha, salte e tarde Pulu, pulu, pulu Ah, quantos bichinhos fofinhos! Uau! Quantos animais! E quantos sons diferentes! Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos O leão faz rau, rau É tão alto E a tartaruga faz nec-nec É bem baixinho Olha lá! Que animal é aquele? Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos O gorila faz Uh, uh É tão alto Já a poru já faz Uh, uh É bem baixinho Ah, quantos barulhos! Ah, quantos barulhos! Uau! Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos O elefante faz Uh, uh É tão alto E a girafa faz E a girafa faz Nham-nham É bem baixinho Vamos lá, pessoal! Tem mais bichinhos lá na frente! Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos O lobo faz O lobo faz Au, au É tão alto E o coelhinho faz É bem baixinho Ih, acho que tem alguém ficando com fome Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sol, sons, por todo lado Baixinhos e altos Slopos Ai! Pochando, pochando Ai! Pachoeira, consequininha O meu braço tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Ai filho, não se coce Pode machucar Coça só vai piorar Se não coçar, vai melhorar Essa pomada vai ajudar Ai que coceira, coceirinha Minha perna tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh papai, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Isso está muito irritado Vamos lavar pra melhorar Agora é só não encostar Nem coçar e logo vai passar Obrigado papai Uh, o que é isso? Ai que coceira, coceirinha Meu bracinho tá coçando Coça, coça, coça e não para A mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Filhinha Quando temos alergia Nossa pele fica vermelha Sem coçar Pra não machucar Com a pomada vai melhorar Hum, que morango deliciosos Ai que coceira, coceirinha Está tudo coçando Coça, coça, coça e não para Ai alguém me ajuda aqui Por favor Não consigo parar de coçar Papai também não pode coçar Para não se machucar Quando coçar É só chamar E a pomadinha vai ajudar Obrigado meus amores Olha um concurso de castelo de areia Hoje a gente vai brincar Na areia e no sol Brincando e construindo Nosso castelinho Vamos ser bem criativos Usar a imaginação Bem grandões ou pequeninos Somos um timão Castelos de areia Nós vamos construir Se esforce, não desista Você vai conseguir A gente não para de evoluir Muito bem, Joãozinho A água do mar destruiu O meu castelo Não vamos desanimar Vamos nos ajudar Estou ficando muito bravo Eu não vou conseguir Não se irrite, tenha calma Você consegue sim Castelos de areia Vamos construir Se esforce, não desista, não Você vai conseguir A gente não para de evoluir A gente não para de evoluir Muito difícil Muito difícil, não sei o que fazer Muito difícil, não sei o que fazer Com esforço e união Nós vamos resolver Nós vamos resolver Castelos de areia Olha só, nossa escultura É uma tartaruga Que bonita e criativa Parabéns pra vocês Só com água e areia Só com água e areia Eu fiz uma tartaruga Você tentou, não desistiu Parabéns pra você Persista, insista Com esforço e união Nós somos um timão E assim vamos crescer Muito bem, pessoal! Hoje é dia de aventura em família Então vamos nos preparar Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Coloque a bota no pezinho Para se proteger Eu e você Certo, já temos as botas O que mais precisamos? Chegou o dia da nossa aventura Chegou o dia da nossa aventura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Não esquecer do remedinho Para se proteger Eu e você Então, precisamos preparar nossas roupas Vamos ver se vai chover Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Uma capa e um gorrinho Sequinhos e aquecidos Eu e você E tem comida É isso aí Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Pegamos água e lanchinho Põe tudo na mochila Põe tudo na mochila E a gente está prontinho Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Ok! Coloquem os cintos, pessoal! Vamos lá! Opa! Sim!